Olá meninas e meninos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago-vos mais um sorteio aqui no canal e é um sorteio de regresso às alas em que vocês poderão receber todas estas coisas que são essenciais no regresso às alas. Portanto, vamos lá ver o que é que eu tenho para vocês. Bom, como não pode faltar optei por comprar estes 3 lápis aqui. São lápis de caravão, normal, simples. É sempre importante ter mais que um nos tojos e, portanto, comprei estes 3, são assim num tom amarelo com um tom dourado, vá com uma risquinha prateada. Então, estes 3 lápis depois escolhi também 3 borrachas as borrachas são com esta forma assim são brancas e depois têm este desenho aqui achei muito giro o papelinho que elas têm à volta também 3 é sempre preciso optei também por comprar estes 4 marcadores estes marcadores são para sublinhar algo importante que querem guardar que precisem ver mais tarde, então optei por estes 4 tons. Eu comprei assim em caneta redondos porque é muito melhor para guardar no estojo os outros normais nem sempre cabem nos tons por causa da forma deles então estes aqui tenho a certeza que vão ser muito úteis. depois decidi também comprar estas canetinhas aqui são 10 canetas de gel, são vários tons, já desde preto ou amarelo como vocês estão a ver aqui, imensos tons para vocês usarem neste recrançado e também escolher estes post-seeds, estes marcadores de página são um bocadinho diferentes do habitual, não é sempre aquelas as mesmas cores e estes aqui têm os desenhos à volta, têm os tons de verde e dá para vocês caderem as anotações que quiserem e colarem porque isto tem cola, se não me engano, pelo que eu vi e depois claro que para um regresso às aulas não pode faltar um caderno de bolinhas e então eu optei por escolher este aqui depois comprei da mesma gama o dossier, destes aqui mais largos onde poderão colocar todas as vossas folhas e todas as ciclinas depois vocês decidem como é que querem organizar para poderem participar neste sorteio têm de primeiro, subscrever o canal segundo, carregar em gosto a este vídeo terceiro, ter gosto na minha página de facebook a Raparigas Lábios Cor-de-Rosa e quarto, escreverem um comentário, o que quer que seja qualquer coisa que vocês quiserem escrever aqui em baixo neste vídeo podem escrever os comentários que quiserem, mas apenas vai contar um mas escrevam o que vocês quiserem partirem com os vossos amigos vai estar tudo aqui na caixa de descrição de todos os passos todas as regras do passatempo o passatempo vai terminar no dia 26 deste mês portanto, provavelmente dia 27 eu já vou dizer quem é que é o vencedor e depois envio todos estes prêmios para vocês participem, muito boa sorte espero que tenham gostado um beijinho para vocês e vemos no próximo vídeo tchau!